Olá, meu nome é Ásia Scalfone, sou tecnólogo em agronegócio, nasci e me criei em Sombra Bela Palha, a capital do café Cunilão, no estado Espírito Santo, no Brasil, e hoje vivo na República Dominicana. Tem aproximadamente dois anos que eu trabalho aqui no país, é um país localizado na América Central, é uma ilha com dois países pequenos, temos o República Dominicana e temos o Haiti. Trabalho numa companhia de torrefação em Dubano, e essa companhia, ela tem segmentos de outras empresas, e temos uma propriedade de café Cunilão propusta, e também temos café Arábica. Quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o país, ao professor Fábio Partelli, por essa oportunidade, e vamos falar um pouco sobre agronegócio, sobre a agricultura, do nosso país que vivemos hoje, que é a República Dominicana. Vou falar um pouco para vocês sobre a República Dominicana, para todos terem um pouco de conhecimento do nosso país, desse país que vivemos hoje. O país está situado no Caribe, na América Central, a capital é Santo Domingos, a população superior a 11 milhões de habitantes, o território aproximadamente 49 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, é um país do tamanho, quase do Espírito Santo, então é um país pequeno. O nosso clima é tropical, é um clima favorável à agricultura, tem bastante temperaturas altas e muita chuva. Aqui as estações do anos não são muito definidas, temos o verão e o inverno definidos. A primavera e outono são um pouco difícil de sabê-los no período que tem. A principal economia do país é o turismo, pelas praias que tem aqui no país, então o turismo é o que é hoje a maior fonte de renda do país. A agricultura é muito importante para consumo interno. Toda a produção do país é consumido dentro do próprio país e não exporta quase nada de produto e sim importa muita coisa, principalmente o café. Compramos hoje café, o país compra café hoje do Brasil, de Honduras, da Colômbia e do Vietnã, para o consumo interno. O índice privométrico, aonde a gente vive hoje, onde trabalhamos com café com o Nelão e também o Augusto, é uma média de 1.400 bilímetros anuais. Temos um período de escassez de chuva que está em final de dezembro a início de abril. Isso dificulta um pouco a questão da agricultura nesse período. No restante do período do ano, a chuva é bem distribuída. E é claro que em algumas outras estados, províncias do país, tem índice acima de 2.000 milímetros de chuva. Temos aqui uma pequena situação de tempestades e furacões, que acontece agora de agosto a dezembro. Isso tem dificultado um pouco também a questão da produção. A nossa mão de obra é estável. Temos muitos haitianos do país trabalhando. E é claro, essa mão de obra de estrangeiro é limitada em todos os países. E aqui também é a mesma questão. Temos um limite de contratação dessas pessoas. E também, infelizmente, tem muitos haitianos que vêm ilegal para o país, para sair da situação que tem de miséria no próprio país onde viviam. A maioria aqui das propriedades de café são pequenos proprietários, mas muito pequenos mesmo. Aqui a gente converte as áreas de tareias. Uma tareia hoje, elas são 628 metros quadrados. Vamos dizer, temos 16 tareias é uma hectare de terra. Então, aqui todas as propriedades de café são plantadas 10, 12, 15 tareias no máximo. Ainda o cultivo, o manejo desse café em campo é bem defasado. Tem pouco apoio, tem pouca orientação. Então, isso dificulta um pouco o desenvolvimento. Mas, quem tem plantado, já tem um bom retorno em cima da sua produção, que facilita a questão da sua economia, do seu município. As praias culturais e tecnológicas em geral do país ainda são bem escassas. Temos uma instituição de café no país que é Inducafé. Ela apoia muito a questão do café arábica, 98% ela apoia a arábica e 2% o cordão robusta. Então, o nosso cordão, o nosso robusta no país ainda tem pouco desenvolvimento, pouco trabalho para poder ajudar em geral a questão da cafeicultura. O café arábica no país já chegou a produzir 750 mil sacas de café no pique máximo de produção que teve o país. E pelo manejo, pelo material genético, que não era tão tolerante à ferrugem, isso foi disseminado. A produção caiu aproximadamente a 70 mil sacas. A ferrugem, ela descapou com toda a produção do país. Então, 90% da produção foi finalizada no país por causa da ferrugem. E hoje, com o apoio de Induban, com a fina que temos de café arábica, foi trago muito materiais mais resistentes, intolerantes à ferrugem para o país, melhorou bastante o manejo e tem projetos de cada vez desenvolver melhores trabalhos e aumentaram o plantio. Já estamos chegando com a melhora a 250 mil sacas de café arábica no país. E a tendência é crescer muito mais. A produção de café conilão no país está em torno de 30 mil sacas de café, robusta e conilão. Dessa quantidade de café, aproximadamente 70% quem produz é a própria companhia, a companhia que trabalha, o agrocafé. E a tendência é expandir muito mais também nessa área de produção. Hoje, temos uma fazenda com mil hectares de terra, já temos 350 hectares de café conilão robusta plantado. Esse café, 90% é semente e não tem irrigação. E toda a área de plantar de café conilão robusta no país também é da mesma forma. É de semente e ainda não tem sistema de irrigação em nenhuma área. Isso dificulta um pouco o crescimento e o desenvolvimento dessas propriedades. Mas a tendência, os projetos futuros, é começar a melhorar mais essa questão desses novos plantios, dessas novas áreas, desses apoios aos produtores em geral. Temos também um jardim clonal, onde hoje tiramos o material genético. Já temos hoje os materiais genéticos bem mais eficientes, mais de qualidade, de café conilão robusta. Já um jardim apropriado. Hoje, todas as mudas que produzimos aqui para a produção de mudas e para a entrega de plantios são clonadas. A gente não faz mais mudas de semente. A expectativa hoje é cada vez mais a evolução na questão da clonagem. Semente, a gente não vai mais fazer produção de mudas de semente nem para a própria fazenda e nem para os proprietários. O projeto que temos aqui hoje é fazer mudas e distribuir aos produtores, da região próxima, que tem interesse, claro, de fazer plantios e inovar em cima do café conilão robusto também. Hoje o viveiro de mudas que temos aqui na fazenda, ele suporta a média de um milhão de mudas por ano. E todas essas mudas que a gente produz aqui, essas mudas são para plantio na fazenda e também a gente distribui alguns proprietários que têm interesse em fazer a sua multiplicação. Vocês reparem que a sacola é um pouco maior, é isso para facilitar o pegamento em campo e a qualidade da muda também para o produtor. Por um motivo de ser aqui a dificuldade de ter irrigação, essas coisas, então a gente opina em fazer esse material nesse substrato maior. E a qualidade da nossa muda hoje é excelente e é toda clonada. A gente só trabalha com o material clonado em café aqui no viveiro hoje. No viveiro também hoje, a gente tem feito um trabalho aqui no país, na verdade, diferenciado. Temos hoje os materiais genéticos bem diferentes, né? E que são plantas aqui da região, né? Aclimatados para o país mesmo. Então nós estamos fazendo uma investigação, né? Dos melhores materiais que temos na região e já fizemos uma investigação de um ano. Então agora estamos trazendo para viveiro e a tendência agora é levar isso para campo aproximadamente aqui uns 30, 40 dias para ver a eficiência desses materiais. Já clonados, né? Temos aproximadamente 120 materiais genéticos novos, entre precoce, médio e tardios. E agora a gente vai tentar, futuramente, trabalhar uma variedade de café colilão robusta para o país. Isso é de suma importância e que a gente vai melhorar a qualidade da produção da planta e também aumentar muito mais a produtividade para o produtor. Agora eu estou no processo de enchimento de sacola. Vamos continuar agora a reprodução de mudas nesse período. E aqui tem um pessoal que está continuando o enchimento. O material, a matéria fria, o abono, essas coisas, o adubo são de qualidade para dar uma boa eficiência de muda a campo também. Temos hoje também plantado aqui na fazenda um laboratório de vespa, que é o controle biológico da prova do café. Esse é o primeiro laboratório que tem no país em questão desse projeto de controle da prova do café. E aqui a gente começou esse projeto inicialmente e a tendência é a tendência de toda a fazenda da empresa e também alguns dos proprietários que têm essa necessidade. Aqui o manejo de controle de broca ainda é um pouco defasado em relação a produtos químicos. Então a gente vai orientar e vamos apoiar a questão de soltar essa vespa a campo para fazer um bom controle. Já estamos hoje com a média com a produção razoável e a tendência é agora a partir do meio de janeiro ou fevereiro a gente começar a soltar isso em campo para facilitar a vida do produtor e também a qualidade na questão de controle da prova do café. Aqui a gente tem um plantio na continuação do plantio novo. Essa área está com 40 dias de plantado já. Vocês observam que não tem irrigação. É um sistema sequeiro mesmo, só que está em uma fase boa de chuva. O que a gente está usando aqui muito agora é essa sacaria de estopa. Esse saco vai controlar o mato, na verdade, e também ela vai manter uma boa umidade embaixo. Então nós temos a sacaria disponível, na verdade, aqui, muita sacaria disponível. Então isso facilita a gente fazer um plantio e ter um melhor pegamento e um melhor controle de mato. E ao meio das carreiras a gente vai agora continuar deixando esse mato sair para crescer. Porque daqui para frente nós temos muitas tormentas, muitas tempestades. E aqui tem acumulado de chuva que pode chegar a 200 milímetros de chuva e muito vento. Então isso vai facilitar muito para nós. Vocês podem observar na parte de baixo ali, tem muitas barreiras naturais. Aonde a gente deixa essas barreiras com o intuito de preservação da umidade do solo, é claro. E o motivo principal também é a questão de ventos. Aqui quando tem tempestades mesmo, ou furacões, pode chegar a venta de 70 a 100 quilômetros por hora. E essas barreiras naturais ajudam a diminuir esse impacto que tem diretamente com a lavoura de café. Aqui agora estamos em um processo de plantio. A gente está aumentando a área. Estamos plantando aqui agora a média de 200 mil matas de café, plantas. E a tendência é aumentar mais esse plantio. Já estamos plantando espaçamento já para mecanizar o plantio em gerais. Estão plantando clones mais resistentes. Clones que produzem um pouco melhor para poder se adaptar melhor na região. Então daqui para frente toda a renovação de novos plantios será por via de novos materiais genéticos e espaçamentos mais adequados. Essa lavoura está com aproximadamente um ano e seis meses. Vocês podem reparar. Ela está muito bem desenvolvida. Aqui não tem irrigação. Ela é toda a sequeiro mesmo. A gente já plantou um sistema de espaçamento para mecanizar. para fazer o controle de maleza com o trator. E aqui a gente só faz uma boa adubação, um bom controle de praga e doença e os tratos culturais mais adequados. Então vem demonstrando aqui uma boa eficiência em questão da lavoura no país. Aqui desenvolve muito rápido as lavouras. Materiais genéticos na área de robusta mais parecidos são esses aqui que tem no país. Hoje a fazenda Água Café que tem hoje somente o Conilão. As outras locais e fincas que tem plantados que colhem esse material é só mesmo esses materiais dessas carnes terísticas. Mais de robustão. Eles são tipos bem grandes, bem altos, com ramas compridas. E tem produtividade razoavelmente boa. Não é produtividade ruim, não. E é o que tem hoje disponível para ser plantado num país em grande escala. A gente vem mudando muito aqui hoje a questão de manejo de cultivo aqui da região do país, na verdade. Essa lavoura de semente, vocês podem observar, ela tem uma produção muito boa. Desses materiais de semente que a gente já está fazendo a seleção de materiais novos, com clones futuramente mais adaptados, mais produtivos para o país. Hoje, aqui, ainda se usa muito controle de mato com facão, vamos dizer assim, roça com facão. As plantas em si, o número de troncos de arte ainda não tem limites ainda para ser feitos, vamos dizer. Adubações são muito poucas feitas ao ano. A questão de tratos culturais em geral, controle de pragas e doenças, também ainda são muito limitadas. Não se tem ainda uma base, um conhecimento técnico em cima dessas melhorias. E aqui em Agrocafé na Fazenda, a gente já vem fazendo esses trabalhos diferenciados, com novas tecnologias, novos implementos, e vem demonstrando uma produção muito superior ao que se fazia há anos atrás. Então, a gente tem começado mudando essas práticas, esses trabalhos em si. E daqui serve muito de modelo para os produtores das suas propriedades pequenas que fazem visita, ou miram como que é o trabalho e vê a eficiência e a produção. E nisso já encaminham para a questão das suas propriedades mais eficientes. O café hoje tem demonstrado aqui para eles, no país, uma fonte de renda muito eficiente. Hoje vocês têm uma ideia, a mão de obra do país aqui para a questão de trabalho em propriedades rurais, está uma média de 8 dólares por pessoa dia. Na colheita de café, isso pode chegar até 30, 40 dólares eles ganham por dia, em relação à questão na colheita. Hoje a moeda do nosso país aqui é o peso, né? A cada 1 dólar são 57 pesos que se inverte em questão de rendimento para o proprietário. Então, a economia e o social do país, aonde tem o café implantado, tem um pouco de melhora. Apesar que ainda tem muita coisa para evoluir e muita coisa para ser feita para poder ter um bom resultado ainda. E isso acho que há pouco tempo, que o nosso país, o clima, o solo é favorável para esse desenvolvimento. Só vai depender agora mesmo se o governo, as entidades apoiam e aos produtores para poder disseminar isso nas suas propriedades e automaticamente isso para todo o país em geral. Nós estamos aqui também em uma finca de café. Esse café aqui parece um nativo do país, mas não é nativo na verdade, né? Já tinha implantado aqui na região. Esse café é o que o povo aqui hoje trabalha, a maioria das vezes. Estamos com dois colegas aqui. O Mike, que também já é do país. E o Vicente também, que trabalha aqui, também que é agrônomo. E aí, Mike, o que você me fala desse café aqui? Como que é a situação que é investimento, trabalho nesse café aqui da região do Recurso Dominicano, nessas pequenas cicas que tem? Bom, esse café, como estava dizendo o companheiro aqui, Alison, é um café nativo que é plantado naturalmente. Não tem nenhum manejo agronômico até o momento. A floração que dá é a base natural, não se lhe aplica nenhum químico, abono. Simplesmente se lhe faz o que é um deshielo manual com machete. E a cosecha, o que lhe dá é o que se recolhe aqui em esta região. Vicente, o que você acha, Vicente, em questão da renda desse café para esses proprietários aqui da finca? Como que é essa questão desse café, o que ele traz de benefício para essas pessoas? O que você vê como agrônomo que você trabalha também orientando e lhe vendo as fações dessas pessoas aqui constantemente? Bom, meu nome é Denny Vicente, engenheiro agrônomo. Bom, aqui esse café é um café natural, completamente, sem nenhum tipo de fertilização. A produção que dá é vendida ao mercado nacional aqui mesmo. E qual o benefício desse café para os proprietários aqui, para a mão de obra, para o ombreiro? E tem renda, não tem renda? É bom ou não? O que você acha? Não, não tem renda. A produção se vende e se paga os trabalhadores, a mão de obra, simplesmente. Tá bom. A colheita do café está quase chegando. Aqui a gente começa a colher café agora no mês de novembro. e vamos até janeiro, que aí define a colheita do país. Aí encerra esse projeto de um ano safra, vamos dizer. É isso aí. Agora eu quero agradecer a oportunidade de mostrar alguma coisa sobre o país aqui, né? A produção de café conilão e robusta. Na verdade, da fazenda aqui, da Induban, é o café. E até a próxima. Abraço. Abraço. Abraço.